Outra maneira bem legal para você usar o óleo de ardeiro abstrato é o Hot Choy. Você vai pegar uma colherzinha de sobremesa do óleo, põe num potinho, não vai pôr a colher no micro-ondas, tá gente? Deixa no micro-ondas por 5 minutinhos e mexe por mexe no seu cabelo e vai nessa região. Deixa agir por 30 minutos e depois você lava com um chãozinho condicionador da sua preferência, da minha cruz e ele mais gosta de usar. Prontinho.